Bem, meus amigos, ontem, dia 10 de novembro, foi realizada a 19ª sessão ordinária da Câmara de Panorama. A próxima será a 20ª e a última do ano, pois eles entrarão em recesso. Como foi no dia 10, deve ser em 10, 17, por volta do dia 24 deverá ser a próxima. É a cada 15 dias, tá? Como foi numa terça, agora será na próxima, não terá, e na próxima sim. Deve ser dia 24, aproximadamente. Muito bem. Não houve o comparecimento do vereador Lincoln. Agora, o Lincoln, ele é uma pessoa inteligente, ele vai entender que eu estou dizendo que ele não estava presente, como não estava de fato fisicamente, porque eu só peguei o finalzinho, não pude assistir ontem, e ele realmente não estava, como também está aqui na pauta. E na ata deve constar também, né? Eu não peguei a ata ainda. Vocês podem ver tudo sobre o que aconteceu na Câmara ontem? No dia de hoje mesmo, eu coloquei, tá? A pauta eu coloquei no panocity.com.br. Mas, como eu disse, o vereador Lincoln, na seta, deve justificar a sua ausência. E em caso justifique o próprio Lincoln, se me enviar, eu terei o prazer, Lincoln, de colocar. Não vai fazer como o Andrézinho que vai para a tribuna se queixar sem dar nome de quem publica que ele não esteve. Eu publiquei que ele não estava. E não estava. Então, manda para mim a justificação, que é um dever, é um dever justificar-se junto com o povo, e é a imprensa que leva para o povo, é a imprensa que leva para o povo. Porque o povo não quer saber de Câmara. Porque, como normalmente eles me dizem, eu já estou cansado de ouvir a abobrinha. Apesar que a abobrinha não é mais vereador, né? Um abraço lá para a abobrinha. Mas, então, manda para mim, Lincoln, a justificativa. Até porque você deve justificar para receber, né? Porque se você não justificar lá na Câmara, você não deve receber. Até hoje, eu não estou sabendo de nenhum caso que foi descontado. E o contador, lá meu amigo, quero aproveitar para mandar um forte abraço, lá, o João Paulo. O Paulo, se ele quiser mandar para mim, toda essa relação de descontos, se porventura houve, manda para mim. Eu teria o prazer de publicar. Aí vai dizer, faltou, deixou de receber. Ou, justificou, por isto que recebeu. Isto é uma obrigação que vocês têm através do próprio vereador, que se sentir magoadinho, como foi o caso do Andrézinho. Ou através do presidente da Câmara. Eu disse do presidente da Câmara. Tá? Através, evidentemente, de diretor, seja quem for. Porém, com a assinatura do presidente da Câmara, viu? Senhor Abel, meu querido vereança. Um forte abraço também para o Abel. É interessante, vocês pensam. Ele está fazendo crítica ao vereador e manda abraço. Não, eu não tenho nada contra os vereadores. São meus amigos até. Não todos, né? Porque temos aí que, pelo amor de Deus... E quando eu digo amigo, é amigo... Amigo, vocês entendem, né? É colegas. Só não é colega ali de mesa de trabalho, porque não é a minha praia. Mas, então, vamos aos fatos. Projeto de lei. Deixa quieto que ela... Ah, esse projeto de lei é aquela que eu já anunciei aqui, que eles não fazem com a questão do vereador de entrar receita. Que é um projeto de lei para... A receita fixa é isso aqui, tudo bem? Foi aprovado. Agora, aqui, ó. Foi voto contrário de todos os vereadores. Foi rejeitado. Mas, contrário de todos os vereadores, na primeira... Na primeira... No primeiro turno, o Linco havia votado a favor, né? Se eu me lembro bem, ele havia votado a favor. Linco deve ter voltado atrás. Projeto de lei complementar... Isso aí seria protesto extrajudicial. Também seria um modo de puxar receita. Também não foi aprovado. Ou seja, eles querem fazer como o Eduardo Cunha, né? Que só aprova despesas e não aprova receitas. Mas, vamos lá. Para vocês verem como o executivo de Panorama não está dando atenção aos seus munícipes. Só coisas miúdas que são deixadas de fazer e precisa de indicação do vereador. Não precisa do vereador. É para fazer coisa mais interessante. Não é para ficar fazendo essas coisinhas aqui. Vamos lá. Ah, Luciana, desta vez, eu estou achando até estranho, pediu para colocar nome em rua. Ó, Luciana, pô, você tem coisinhas para carambas aí mais importantes para fazer. Colocar nome em rua. Isso aí é velho e manjado. E o povo detesta esse negócio, esse cara botando nome em rua. Faz alguma coisa mais útil, minha querida Luciana. A Luciana, em seguida, veio solicitar... Olha só, olha só. Competente com o centro de bueiro na Avenida Rodion Podós. Olha, se é o bueiro que eu estou pensando, que fica ali, é assim, devem deixar ver o que é. Cerâmica, isso. Ali, em frente a Incoeste, este bueiro deve ter quase três anos. Que é para baixo ali de um cabeleireiro, não é? Do Nex cabeleireiro. Corta bem, pessoal. Vamos lá no Nex que ele é bom, hein? Ô, Nex, meu posto com cabelo é de graça. Mas, é, eu corto com o Nex, gente fina. Nex Nascimento. E, aquele bueiro já é velho. Quer dizer, a prefeitura não toma providência arriscado, alguém caia de dentro. Para cair totalmente não vai, né? Mas você coloca essa tampa. Para vocês verem como é coisa miúda que o executivo não faz. Né? Vamos para o próximo. Indicação, incentivo providencial, instalação e estacionamento para a bicicleta no município municipal. Tudo bem, até aí, bota lá uma travinha, né? Mas, poxa, precisa até alguém ter ideia para isso. Aliás, o senhor Coca, o senhor Coca não foi para fazer essas coisas? Não tem lá o, como se chama, o diretor de obras para ver essas coisas? Quer dizer, não dá. Tem que ter um vereador para isso. Vamos para outro. A vereadora Soraya. A vereadora Soraya é informatizar registro do cemitério. Olha, se eu precisar de computador velho aqui, eu faço a doação. Eu faço a doação, me telefona até depois de amanhã, sexta-feira. Hoje é quatro, até depois de amanhã, sexta-feira. Se me telefonar, eu dou um computador graciosamente para vocês informatizarem. Porque é impossível. Papel, não se usa mais papel. Já foi, meu querido. Hoje é computador, tá? Até sexta-feira. Mas eu vou querer ver se realmente estará sendo usado. E por quem, tá? Muito bem. Então, olha, até sugiro que não peçam porque vai haver forró-bodó. Do modo que eu conheço algumas pessoas, vai haver forró-bodó. Muito bem. A próxima da Soraya. Sentir de realizar limpeza um terreno baldio aberto na Avenida Antônio Domingo. Tá certo. Os terrenos baldios, eles não podem ficar cheios de mato. Mas a Soraya, ela está sabendo bem que o terreno de propriedade privada, quem tem que consertar, quem tem que limpar, são os proprietários. Aliás, eu pergunto, cadê aquela lei que o senhor Luiz Carlos Henrique da Cunha, prefeito que agora está, vamos dizer, descansando, né? Programa de Saúde. Cadê? A lei que é para colocar o muro e fazer calçada. Então, tem que fazer isso aí. Quer dizer, o prefeito não vê isso. O executivo não vê. Quando eu estou dizendo executivo, eu estou englobando todos esses encarregados aí. No caso aí, é também de obras. Tanto a Soraya está sabendo que ela diz aqui, caso não seja por ser a prefeitura realizada limpeza, que notifique os proprietários para que tomem as devidas providências. O Soraya, você deveria ter invertido a situação. Primeiro, notificar o proprietário. Depois, a prefeitura vai fazer. Porque a prefeitura vai fazer com o dinheiro nosso. Quando, na verdade, a obrigação é do proprietário, com o dinheiro dele. Então, deveria ser feito ao contrário. Agora, caso o cidadão não faça, a prefeitura arca e coloca lá, junto com o IPTU. E se não cobrar, aí que valeria lá, se não pagar aquela cobrança extrajudicial. É assim que tem que funcionar em uma cidade decente. Vamos lá, para outra indicação ainda da vereadora Soraya. Soraya, no sentido de tomar providência urgente da rua Sanambai, a altura do número 40, é, escreve o que é o irmão de Rio Verde? Lá do Paranauá. Que se encontra em graves, olha só, graves erosões. Ah, essa rua também tem erosão há muito tempo. Desde a gestão anterior. Mas eu me lembro que eu conversei com o prefeito anterior, e ele mandou cascalhar aquela rua. Mas, realmente, aquela rua, ela tem uma erosão, precisava mesmo canalizar. Não sei como, se dizer que ela sai lá embaixo, no Paranauá, e vai levando aquela terra toda, né? Então, mas isso é coisa que a prefeitura tem que ver. Não é o vereador que quer fazer coisas miúdas. O vereador tem que pensar em coisas grandes. Coisas que trazem mais benefícios àqueles que estão, vamos dizer, escondidos do povo. Que o povo não tem. A coisa de escondido não quer dizer que eles estão escondidos. Mas o povo não tem. Falta muita coisa que esses vereadores deveriam indicar, ao invés de indicar essas coisas que são coisas na prefeitura. Há duas semanas atrás, há duas sessões atrás, o Sul bateu de frente com o executivo, aliás, estranho o Sul bater de frente, que eles são assim, né? Mas bateu de frente e cobrou. Porque o executivo não faz o que eles pedem. Ele está aí. Está aí. Agora, tem que pedir coisas miúdas assim? Não. Vamos lá. Agora, a moção de repúdio, eu confesso que eu não estou muito ligado nesse negócio aí, do Sistema S. Eu não quis ver. Olha, quando saiu esse negócio, é tão comprido. É comprido igual esse negócio aqui. Vai lá e vê. O Sistema S de saúde. Saúde é o caso à parte nesse país, né? Mas a culpa não é só dos políticos, não, viu? Agora, vamos lá. O vereador Alex Júnior Montanha, ele saiu da toca na semana passada e fez uma indicação verbal. E agora fez duas indicações verbais. Quer dizer, não está preparado para fazer. É aquela que surge de momento. Né? No sentido de dar a possibilidade de voltar a pagar as horas extras para o seu lado do DAE. Olha, mais uma coisa que não precisa. É óbvio. Quem faz hora extra, legalmente, tem que receber. Agora, ele diz aqui, e com razão, esses funcionários fora de horário normal. É lógico. Hora extra é fora de horário normal mesmo, viu, Alexina? Tá? Inclusive nos finais de semana e feriado. Hora extra também, finais de semana e feriado, está na cara, né? Finais de semana, evidentemente. Se for o sábado, for compensado, né? O dia do repouso for descansado. Compensado. Então, devem receber. Devem receber. Agora, isso aqui é uma coisa, como é que eu diria, obrigatória. Está lá no CLT, a maior parte agora é seletista. Então, está no CLT, se eu me lembro, é artigo 155. Então, tem que pagar mesmo. Não é para o vereador ter o trabalho, não ficar vendo isto. Porque é uma coisa óbvia. A prefeitura, o executivo, deveria estar pagando se houver de fato o trabalho. Se realmente, porque eu estou sabendo que tem gente que ganha. Agora, esta, independente, já entra na folha, né? Tem um cara aí que vai me bater. Mas, olha, eu estou me lixando. A segunda indicação verbal do Alexi China foi no sentido de estudar a possibilidade de equiparar o salário de todos os motoristas com o dos motoristas do departamento de educação. Ou seja, eles estão classificando os motoristas por setor. A prefeitura, ela, em tese, é uma pessoa jurídica. Ela tem CNPJ. Se ela tem CNPJ, todos os funcionários da prefeitura estão registrados com aquele CNPJ. ou seja, daquela, digamos, empresa. Motorista é motorista. Não tem esse negócio que eu ouvi uma vez o motorista dizer eu vou levar hoje lá para o AME, mas não vou levar mais porque eu sou de outro setor, não vou dizer aqui, mas você sabe que eu estou falando com você porque você me assiste todos os meus comentários, eu sei disso. Então, não existe isso. Então, deveria haver-se uma classificação. motorista, por exemplo, de ônibus, ganhar um pouquinho mais do que o motorista do carro miúdo, carro pequeno. Certo? O motorista. Olha, é feito nas empresas assim. O motorista é um caminhão pesado mais do que um de ônibus. Ou seja, por classificação e não por setor. Porque vocês estão diferenciando de um modo, aliás, aqui do modo que foi dito, equiparar o salário a todos os motoristas como o dos motoristas do departamento da educação. Por quê? O departamento da educação estão ganhando mais? Eu não sabia disso. Mas estão ganhando mais? É injusto. Tem que ser ou equiparado ou ser por classificação. Em outras palavras, se eu pego numa enxada, eu ganho mais. Se eu pego numa foice, eu ganho mais ainda que o serviço é mais pesado. Derrubar a árvore não é fácil. Agora, se eu simplesmente dou uma varridinha, aí eu ganho menos que é o serviço mais leve. Muito bem. Agora, eu quero voltar aqui para o Lincoln. Porque eu fiz um comentário na página de um cidadão dizendo que o Lincoln não quis se meter nesse negócio dos motoristas. Então, eu disse não, ele não quis, ele tirou o corpo fora. Não foi essa palavra, mas eu fiz isso. E essa pessoa argumentou que ele não foi para poder não votar. Pelo amor de Deus, o Lincoln não é uma pessoa de fazer isto. Quer dizer, eu vou cair fora, não vou, não voto, não, não é certo. Você tem que estar lá. E se não foi, tem que ser descontado. Se não foi, tem que ser descontado. porque o povo não pode pagar por uma pessoa que não vai trabalhar. A menos que ele tenha justificado, justificado, eu digo, formalmente. Dizer, não, eu estava no banheiro e não deu tempo. Esse é um modo brincalhão de dizer. E outra coisa, se o Lincoln não foi, eu não acredito nisto. Eu acredito na lesura do Lincoln. Mas se ele não foi para não voltar, vai haver o segundo turno. Então ele vai ter que votar no segundo turno. Aí ele vai fugir do segundo turno também? Não dá. Então, precisa parar de se acreditar muito em palavras de políticos. As pessoas, ela, 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 ela tem uma certa simpatia por um político, ela esquece dos erros daquele político. Eu, eu vou me adiantar mais um pouquinho, vou aproveitar. Teve uma pessoa que fez um comentário também gostou muito dessa pessoa. Dizendo que o, não é só em panorama que acontecem essas coisas. Claro, não é só em panorama. Mas, o jornalismo, ele é normalmente regional. Há menos aí, como em jornal, ah, quer saber de uma coisa? O jornal nacional não pega o Brasil inteiro, não é nacional, mas não é não, ele é em tese regional também. Raramente, só quando acontece uma coisa muito grande como em Mariana, por exemplo, que sai lá no Jornal Nacional. Vocês não veem falar aí de coisas da Bahia, a menos quando envolve uma coisa nacional. Entendeu? Então, um, 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 um site pequeno como o meu, ele não pode ficar, eu tenho notícias aqui de diversas cidades, mas eu não posso ficar colocando tudo o que acontece no Brasil e também não quero. Também não faço questão nenhuma. Mas eu recebo aqui, outro dia eu recebi um negócio de Vitória e de Santo Antão. Eu recebo lá de Sergipe muita coisa, do Rio Grande do Norte, outro dia até comentei aqui sobre o Raios Novos. Então, as pessoas precisam entender que não se deve ficar protegendo aquela cidade ou aquele político em si por uma certa admiração. Tem que ser lógico. E a lógica é estou indo a morir em sangue novo sem medo da verdade. Tchau. Obrigado.